Vamos dar uma olhada no Bitcoin que rompeu esse triângulo aqui para baixo, será que a gente deveria então se preocupar? Eu vou comentar para vocês também sobre essa possível armadilha na região dos 28.300 dólares aqui para o Bitcoin. Até então o indicador que eu estou usando aqui tem funcionado muito bem, pessoal, para poder identificar essas oportunidades de trade. Eu vou comentar para vocês aí sobre isso aqui logo mais aí no final do vídeo. Também vou falar aqui sobre a dominância do Bitcoin, a SP500, o índice do dólar, as principais indicadoras de sentimento aqui e onde estão os pools de liquidação para o Bitcoin aqui no curto prazo. Então, bora lá para a análise. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui nesse danado desse Bitcoin que não para de corrigir, hein? Mas não se esqueça então de deixar aquele like para apoiar se você gosta aqui dos conteúdos do canal. Eu queria dar parabéns para você que está acompanhando aí sempre as análises e é muito importante. Esse aqui é o momento que os fortes estão aí no mercado, aproveitando essas oportunidades, porque os fracos estão comprando o topo, pessoal. A gente está aqui agora olhando regiões para buscar a melhor oportunidade para cada vez mais se expor no Bitcoin. É isso aqui que a gente está fazendo. Então, se você está aqui nesse momento, com certeza aí você não faz parte do time dos fracos, tá, pessoal? Os fracos já foram liquidados, saíram do mercado, tá? A gente está aqui. Vamos aproveitar essas oportunidades aí que com certeza o mercado vai dar, tá bom? Então deixa aquele like para apoiar. Comente aqui abaixo também nos comentários do vídeo que você está achando aí, tá, do mercado. Para mim é importante. Dá análise também. Qualquer feedback para mim é muito importante para aprimorar o canal, tá? Tem também aqui o grupo do Telegram, link aqui abaixo. e o Orca Sinais, onde a gente posta aqui análise sobre as altcoins, tá? Porque mesmo mercado aí embaixo tem muitas oportunidades aí nas altcoins, tá, pessoal? Seja para compra ou para venda. Então, as melhores oportunidades de altcoins vão estar aqui no Orca Sinais. Participe, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, vamos começar aqui falando sobre Bitcoin no curto prazo, tá? Porque a gente teve um rompimento desse triângulo aqui. O pessoal já está comentando ali. Agora, vai mais chumbo com o Bitcoin, tá? Então vou comentar para vocês aqui o que eu estou achando, tá, galera? Primeiro, eu sou um rompimento aqui sem volume, tá? Não tem um volume aqui significativo. E, galera, a gente vai entrar aqui na minha opinião. Eu comentei para vocês já sobre isso, tá? Nos últimos vídeos aqui. Nesse vídeo aqui, inclusive, no canal aqui. É o meu plano de jogo. Se você não assistiu esse vídeo aqui, vale a pena assistir. Eu vou deixar o link aqui acima, tá? Eu comentei para vocês aqui de forma mais detalhada que eu estou fazendo. Falei sobre os principais gaps que tomaram forma, tá? A SP500 buscou esse gap aí também. Os dois gaps que a gente tinha na SP500, ela foi buscar, tá bom? Isso aconteceu exatamente aí desde a última análise que eu fiz. Perfeito, tá? Inclusive, me ajudou muito nesses trades que eu fiz aqui agora, junto com o Highblock. Então assista esse vídeo se você não assistiu, tá? Poucas pessoas assistiram aí. Foram duas mil visualizações. Os vídeos mais importantes têm menos visualização. Eu não entendo, tá? Então, eu, pessoal, não espero aqui agora, tá? Acho que o Bitcoin vai dar uma segurada aqui, lateralizada, nessas regiões aí, tá? A gente pode até fazer alguns movimentos aqui, mas eu acredito que a gente vai ficar nessa faixa aqui dos 34, até a próxima aí, os 24, 23, tá, galera? A gente vai dar uma lateralizada grande aqui nessas regiões, tá? Até o mercado se definir de fato aí, tá bom? Então a gente vai ter... vai ser um pouquinho complicado, tá bom? Porque basicamente aí as baleias vão ficar, né, buscando liquidez em ambos lados aí, tá? Buscando sair do mercado. Então elas vão sim buscar liquidez em cima e embaixo, pessoal, tá? Então não seja liquidez do mercado só. Sobre isso que eu quero falar também nesse vídeo aí de hoje. Você tem que operar junto com as baleias, tá? Isso que a gente tem que fazer aqui, buscar... Ver onde elas estão querendo liquidar a galera e a gente ir junto com elas, tá bom? Então, galera, a gente teve esse rompimento pra baixo aqui, tá? Não é de se preocupar, na minha opinião, tá? E no curto prazo, só pra antecipar pra vocês aqui o que que eu tô fazendo aí, tá? Porque não tem muito assim, galera. Não tem muito... Vai ser um pouquinho complicado aqui. Vai ser um mercado bem cortado, picotado aqui nessas regiões, tá? Então eu falei pra vocês. Eu vou estar buscando aqui, vendo onde tem pool de liquidação pro Bitcoin e atrás dessas liquidações aqui surfar junto com as baleias, tá? Então por isso eu comentei pra vocês no último vídeo, tá, inclusive, que a gente tinha aqui um pool de liquidação nessa região dos 30 mil... 30 mil e 500 dólares, bem próximo aqui. Eu falei pra vocês, ó, galera, aqui eu vou estar entrando em operação de venda, né? E foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Fiz uma parcial nessa região aqui, fiz uma parcial, inclusive, tá? Pra poder ficar aqui, pelo menos, cobrir o meu stop loss que tava aqui nessa região, tá bom? E, galera, agora aqui fez o primeiro alvo nessa região aqui que o Bitcoin bateu. Olha, ele buscou liquidez nessa região aqui, tá? Aqui a gente pode ver que tem um ponto de... Um pool de liquidação aqui da BitMEX. E tem um outro ponto importante aqui, ó, nessa região próxima aqui dos 28 mil e 300 dólares, tá? Então, aqui, só pra puxar aqui a região, ó, 28 mil e 350 dólares, tem um pool de liquidação e já tá formando mais aqui pool de liquidação até a região próxima aqui dos 28 mil e 100 dólares, que é onde provavelmente eu vou botar aqui, tá? O meus... Abaixo aqui onde vai estar meus top loss aqui pra uma possível operação de long nessas regiões aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui também outros indicadores aqui do High Block, tá? Por que que essa região aqui é importante, tá bom? A gente teve aqui muita ordem aqui de venda nessa região, tá? Então, possivelmente, vai ter uns suportes bons aqui pro Bitcoin nessa região aqui, tá? Próximo dos 28 mil e 100 dólares, tá, galera? Então, só pra ter principais também, senão eu vou perder o fio da miada, tá? Aqui tem um outro indicador do High Block que eu acho importante, ver se eu acho qual que é o indicador desse aqui, que é o indicador aqui do perfil de Open Interest, tá? Inclusive, galera, se esse próximo trade aqui ficar legal, tá? Eu vou me motivar bastante com essa ferramenta aqui. Eu tô gostando muito aqui, tá, High Block. Na minha página aqui, você pode... Deixa eu ver se eu acho a minha página aqui, ó. Embaixo da minha página você tem aqui, ó, High Block Capital. Esse link aqui você pode abrir, criar essa conta no High Block, tá? Você ganha um mês gratuito se você assinar o plano anual, tá bom? Esse aqui é o único benefício que eu consigo dar pelo link do canal aqui, tá? Senão você não ganha benefício nenhum, tá bom? Já tentei desconto com eles. Eu sei que é uma ferramenta pouco cara, mas vale muito a pena, tá? Tem me ajudado muito aqui. E é um trade certo, pessoal. Você pode pagar aí essa ferramenta por um ano, tá? Então, vale a pena. Você pode, inclusive, dividir com amigos aí, tá? Não digam pra eles que eu falei isso aí, tá bom? Mas você pode dividir com alguns amigos aí. Eu tô fazendo isso também, então não tem problema, tá bom? Então, aqui nessa ferramenta a gente pode ver o seguinte, ó. A gente tem suportes fortes aqui no Open Interest na região dos 29, tá? Que eu acredito que o Bitcoin pode ser que não segure aqui. Mas pra mim o suporte bom aqui vai ser aqui, ó. Esse aqui é um perfil, ó, de volume aqui. Perfil de venda e compra em volume aqui, tá? Por faixa de preço, tá bom? A gente pode ver que essa região aqui, ó, próxima dos 27.200, aqui a gente tem 27.200, a gente tem boas ordens aqui de venda, na verdade, pro Bitcoin, tá, pessoal? Aqui nos 28.100 é o primeiro nível, tá? E até a região dos 27.200 tem bastante ordem de venda aqui pro Bitcoin, tá? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui são regiões que a gente vai ter suportes fortes pro Bitcoin, porque quem vendeu o Bitcoin nessa região aqui, o pessoal que vendeu, né, e o Bitcoin acabar subindo, vai querer comprar de novo aqui, provavelmente, tá? Então essa região dos 28.100, acredito que seria um suporte muito bom aqui pro Bitcoin, tá? Muito próximo desse pool de liquidação também, tá? E o último nível aqui que eu tô de olho é a região dos 27.200, tá? Mas provavelmente eu estoparei aqui um pouquinho antes, mas seria aqui o nível mais, na verdade, o nível que a gente poderia avaliar um stop mais conservador, digamos, mais garantido, tá, pessoal? Então se o stop ficar muito grande pra você, você diminui a mão, tá? Isso que eu faço quando o stop ficar muito grande, mas é pra mim aqui o Bitcoin tem uma chance grande de segurar nessa região dos 27.200, tá? Tô apostando nisso, tá bom? Então aqui pra esse trade aqui que eu tô fazendo aqui agora, pessoal, o que eu tô fazendo, tá? Então eu fiz as minhas ordens de venda aqui, conforme eu comentei pra vocês, nessas regiões aqui, ó, vamos de novo, tá? Aqui onde tem liquidez, né, tem pontos de liquidação pro Bitcoin, as baleias foram lá pegar, o mercado foi lá pegar, agora tá buscando aqui essa liquidez, esses pontos de liquidação aqui abaixo, já pegou a primeira região e vai pegar provavelmente, muito provavelmente, aqui essas regiões aqui abaixo, tá? Então aqui até a região aqui próxima dos 28.100 dólares, tá? Na minha opinião, o preço pode ir, e a gente pode avaliar de botar um stop aqui, né, tentar entrar em ordem de compras a partir daqui, eu acho que seria uma boa opção aqui de entrar em ordem de compra a partir dessa região dos 28.300, tá? E posicionando ordem de compra aqui até a região dos 28.100, tá, galera? E eu acho que vale a pena avaliar de botar um stop próximo à região dos 27.200, aqui 27.100 dólares, tá? No 4 horas, no 4 horas a gente pode ver que tem suportes aqui, fechamento de candle, nessa região aqui dos 27.600, tá, galera? Mas eu acredito que pra ser mais conservador aqui, a gente pode avaliar essa região dos 27.100, tá? A gente pode ver também que tem uma linha de tendência aqui pra baixo, essa aqui, ó, deve deixar ela um pouco mais, uma cor mais forte, que é essa aqui, amarela forte aqui, a gente pode ver, ó, que o Bitcoin pode vir testar essas regiões aqui embaixo, tá? Seria a região dos 27.500, enfim, então, eu acho que o stop próximo à região dos 27.200, 27.100 ali, tá? Eu acho que seria um stop bom pra buscar aqui ordens de compra nessa região, tá, galera? Então eu acredito que seria bom, porque a gente teria um stop aqui de quanto? Seria quanto isso, ó, vamos dar uma olhada. Ó, 28.300, a partir daqui, tá, obviamente o preço médio a gente vai botar mais pra baixo, daria um stop aqui mais ou menos, ó, de 4%, tá? 4% de stop aqui, então a gente teria que, vamos puxar aqui até, inclusive pra gente poder ver quanto a gente daria aqui o risco de retorno de separação, a gente poderia entrar aqui, posição de long nessas regiões aqui, tá? É que eu tô avaliando, tá? Vamos botar um preço médio aqui nas regiões de 28.200, mais ou menos, tá? O stop ficaria, então, aqui, ó, 27.100, mais ou menos, aqui. Acho que é um stop bom, acredito. 27.100, tá aqui, tá? E a gente pode fazer aqui, pessoal, na minha opinião, o Bitcoin sim pode aí, né? Porque a gente não subiu aqui, na verdade, eu vou comentar pra vocês em outros vídeos também, mas até esse aqui talvez a gente consiga comentar. A gente não ainda deu uma respirada pro Bitcoin, tá, galera? Então, na minha opinião, pelo menos aqui a região próxima aqui dos 30.000 dólares, eu acredito que o Bitcoin pode voltar, tá bom? Então, a gente tem aqui um risco retorno aqui 2 para 1, tá? Acho que isso seria uma portidade boa aqui no mercado, pode dar. Então, esse aqui é um trade que eu vou buscar fazer, tá? Então, eu vou estar de olho aqui agora. Principalmente se a gente ver nessas regiões aqui, a região dos 28.300, a gente começar a ver bastante liquidação aqui desses longs, tá, galera? Isso eu quero ver aqui agora, tá? No 15 minutos. Acompanhar aqui se a gente vai ter liquidação aqui forte dos longs nessa região, tá? Então, eu vou estar acompanhando de perto aqui, tá? De qualquer forma, eu estou posicionando ordens aqui, ordens pequenas, e vou aumentar essas ordens à medida que eu ver essas liquidações ocorrendo aqui, tá bom? Então, basicamente, aqui no curto prazo é o que eu estou fazendo, tá, galera? Então, são trades aí baseados nesses indicadores aqui de pool de liquidação, e quando o preço está lateralizando, a gente pode aproveitar, tá? Então, realmente é uma ferramenta incrível aí, tá? Está me ajudando muito mesmo. Aconselho vocês aí a aproveitarem, né, assinarem essa ferramenta aqui, vale a pena. Eu não faço aqui isso aqui, pessoal, pra ganhar dinheiro, tá? Essa ferramenta aqui, eu vou ganhar praticamente quase nada aí, tá? Eu realmente gosto da ferramenta, aconselho vocês, tá bom? Realmente isso aqui não é com o intuito de ganhar dinheiro vendendo ferramenta pra vocês, tá? Realmente é uma ferramenta boa e vale a pena vocês acompanharem, tá bom? Inclusive, eu quero deixar aqui, ver se eu faço alguma live stream, deixando esses indicadores passando aqui, tá? Eu só preciso de autorização do pessoal da Highblock pra poder fazer live streams aqui rodando, tá? Acho que vai ser alguns indicadores interessantes que eu tô aqui querendo compartilhar com vocês em tempo real, tá bom? Na Binance aqui também, inclusive, a gente pode ver que a gente tem pool de liquidação forte aqui na região dos 28.400, até aqui a próxima região dos 28.150 dólares, tá? Então, são níveis que a gente tem que ficar atento. Com o stop aí próximo da região dos 27.200, eu acho que tem um trade bom pra gente aí, tá? Eu acho que é algo interessante que eu tô aí de olho pro Bitcoin. Então, pessoal, pro Bitcoin, basicamente é isso, tá? Eu acho que em relação aos indicadores de sentimento aqui, a gente viu, né? O long short rate aqui deu uma boa piorada, mas a gente também não viu o Open Interest aqui. Ele... Vou até puxar aqui o gráfico de uma hora. O Open Interest tá caindo, tá, galera? Então, eu não acho também grandes coisas, tá? Eu acho também confuso isso aqui. As sardinhas estão acumulando, tá? Mas eu não tô aqui muito aqui agora quebrando a cabeça com indicadores de sentimento, tá? À medida que eu ver... Se eu ver aqui o Open Interest dando uma subida forte, a gente pode ficar um pouquinho mais preocupado com a subida aqui do long short ratio, tá? Mas eu acredito que, por enquanto, aqui a gente tá numa... De certa forma aqui, de certa forma neutra, tá? Então, eu acho que tá ok. Não me preocuparia muito com esses indicadores aqui agora, tá bom? Então, pessoal, em relação ao curto prazo do Bitcoin é isso, tá? Não vou gastar muito mais tempo aqui fazendo outras análises do Bitcoin, mas eu acho que é importante ficar ciente, né? Que o Bitcoin, ele corrigiu pouco, tá? Ele corrigiu pouco dessa pernada, dessa descida aqui, tá? Então, pra mim, a gente pode sim buscar pelo menos faixas aqui de... As faixas aqui do... Do... Chibonacci, tá, galera? Então, tem que ficar de olho aqui pra mim. Se a gente segurar nessa região dos 27.200 aí, tá? A gente tem a oportunidade, sim, do Bitcoin ir testar, pelo menos aqui na região dos 32, 33. Por que não aqui na região dos 35, eu comentei pra vocês, que é um nível que a gente tem um gap forte aí pro Bitcoin na CME, tá? De novo, quem não assistiu o último vídeo, vale a pena assistir aí, tá bom? O que mais tem pra vocês aqui, pessoal, tá? A dominância, tá? A dominância, a gente acabou subindo, né? Tive uma subida forte aqui, tá subindo mais. Isso é muito importante aqui, tá? Deixa o mercado mais saudável. Tome cuidado com os altcoins de vocês, galera, tá? As altcoins vão cada vez mais tomar fumo, tá? Então, a gente rompeu. Essa linha aqui é uma linha bem importante. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá no semanal, olha só. É uma linha que vem lá de trás, tá? Vocês podem fazer uma análise técnica aí também, análise gráfica aqui na dominância. Então, a gente pode ver que é uma linha de resistência forte, tá? Que a gente acabou aqui agora tá rompendo pra cima. Então, na minha opinião, a dominância cada vez vai só mais subir, tá? E as altcoins vão sofrer, galera. Então, tome cuidado com as altcoins de vocês aí. Não se exponham muito aí, né? Ou então, se exponham nada, tá, galera? Eu acho que é muito perigoso. Luna, essas coisas, cara. Só se é o dinheiro, né? O dinheiro pra poder queimar mesmo, tá, galera? Porque o risco de vocês perderem é bastante grande. Tá muito arriscado pros altcoins, tá bom? A SP500, galera, fechou os dois gaps, tá? De novo, quem assistiu o último vídeo do canal, eu falei sobre esses gaps aqui, tá? Tinha um gap nessas regiões aqui e outro gap aqui nessa região aqui abaixo, tá? Esses gaps estavam formados aqui nesse grafo da SPX. Ó, tinha gap aqui formado nessa região. A gente falou lá, fechou. Agora fechou esse gap aqui nessas regiões aqui abaixo, tá? Então, tá aparecendo aqui a SP500, tá? Vamos acompanhar, né? Se ela... Eu acho que ela tem chance grande de fazer até um fundo duplo aqui nessas regiões, tá bom? Tô de olho nisso aqui agora, tá? Eu acho que tem algum espaço aqui pra SP500 dar uma respirada, na minha opinião. Respirou pouco, tá? Muito pouco. O índice do dólar deu uma subida aqui, tá? Acho que é importante a gente... Corrigiu forte, tá subindo, mas tá numa região que testando aqui o 382, tá bom? Então, olha só. Topo fundo aqui. 382 testando nessa região aqui. Numa região que é uma resistência importante que a gente batalhou pra romper, tá? Essa região aqui do 103.9, quem tá acompanhando meus vídeos aqui, eu falei essa região o tempo todo. A gente rompeu pra baixo aqui agora. Ela não segurou como um suporte. Agora tá voltando a ser uma resistência, tá bom? Numa região de resistência de Fibonacci, inclusive. Então, vamos acompanhar aqui agora. Seria muito bom pro mercado de criptomoedas a gente ver o DXY aqui corrigindo, tá? Seria muito bom mesmo. Então, já comentei pra vocês por que isso, tá? Quem tá acompanhando o canal há mais tempo. Então, gostaria de ver isso aqui caindo, tá? E SP500 dando uma respirada pra gente ver o Bitcoin, então. A gente tentar fazer essas compras nessa região dos 28.300, um pouquinho abaixo. Pra poder fazer um bom trade aí na região, pelo menos aí a região dos 30 mil dólares, tá galera? Eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, galera, acho que basicamente é isso, tá? Pra vocês que eu tenho aqui do Bitcoin. Só update rápido. Quero ver se eu consigo voltar a fazer as análises aí, as lives no canal, tá bom? Então, muito em breve aí, volto a fazer as análises no canal. A gente vai olhar junto. Também tô fazendo uma parceria aqui com a Bybit, tá galera? Em breve eu tenho novidade pra vocês, fazer alguns trades junto com vocês aqui. Inclusive, na minha página aqui, ó. Na Bybit tem aqui um bônus de 4.200 dólares, tá? Eu peguei um bônus de 2.000 dólares aqui na Bybit. Vou fazer alguns trades aqui pra vocês numa subconta aqui da Bybit, tá bom? Então, se você clicar nesse link aqui de afiliação no meu canal, tem aqui as informações, inclusive, você pode receber até 4.000 dólares de depósito, tá? Obviamente, pra isso tem que depositar muito dinheiro, tá galera? Aqui, se não me engano, são 100.000 dólares de depósito, tá bom? Aqui tem uma tabelinha, né? Se você clicar no link, vai abrir essa página aqui, tá? Então, eu peguei um bônus aqui legal, né? 2.000 dólares aqui na Bybit. Vou fazer uns trades aqui no canal, mostrar pra vocês aqui uns trades. A gente vai fazendo aos pouquinhos pra... Ah, tem que ter um dólar de luna aqui, é isso? Engraçado, um dólar de luna. Os caras, incrível. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns trades aqui, né? A gente vai fazer juntos esses trades aqui no canal. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam aí de deixar aquele like pra apoiar. E a gente se vê amanhã, com certeza, aí pra mais análise aqui no canal. Tá bom? Um abraço. Tchau.